Hoje, a minha convidada aqui do Pedagopod é a professora Quitéria Carolina. Professora Quitéria Carolina de quê? De Física. É isso mesmo. Vocês ficam ouvindo um monte de gente falar que Física é só coisa de homem, mas hoje não. Eu tenho uma das mais expressivas professoras de Física do nosso país. A gente ministra a aula para o ensino médio, pré-vestibulares e também para concursos públicos. E a gente até já estava batendo um papo aqui antes da alegria de ver as questões que a gente ministra na prova. E nos últimos dias ela conseguiu ter uma certeza que o que ela faz está muito certo porque estava na prova do jeito que ela ensinou. Seja bem-vinda, Quitéria. Muito obrigada. Hoje vamos conversar um pouco. Quero saber quem é você. Eu sei mais ou menos da sala de aula, dos encontros nos cursos, no Grand Cursos Online, onde a gente também trabalha. Mas hoje eu quero saber um pouco mais de você. Então eu vou fazer um monte de perguntas. Se você ficar constrangida em responder, responda do mesmo jeito, entendeu? Aqui não tem a opção de responder. E eu queria que você se apresentasse. Fala aí para todo mundo quem é a Quitéria, a Caroline, que ministra as aulas de Física, mestre em Física. Isso é muito legal. Fala um pouquinho para a gente. Bom, primeiramente, gente, muito obrigada pelo convite. Toda a equipe aqui do Carlinhos e do William, muito bom estar aqui. Um curso de peso reconhecido no país inteiro. Eu participo de algumas situações aqui nessa equipe do Carlinhos e vejo que aqui tem gente do país inteiro. Então você vê lá os grupos, tem DD 011, 021. Então assim, gente do país inteiro. Então assim, a gente está na equipe certa. Bom, além disso, quem sou eu? Vamos lá. Primeiramente, esse nome difícil, complicado, com certeza não ia ter uma rotina comum na minha vida. Eu sou professora de Física, como ele mesmo falou, e ingressei nessa área porque quando eu comecei a estudar, eu sabia que eu queria ser professora. Legal. Mas eu ainda não sabia do que eu queria ser professora. Mas logo Física é difícil demais. Pois é, existe um motivo para isso. Por favor, então. Bom, qual é que foi o motivo para eu ter escolhido Física? Quando eu estava estudando para o vestibular, mais de 16 anos atrás, primeiro eu pensei que eu ia ser professora de português, depois eu pensei que ia ser pedagoga. E aí, como que eu cheguei na Física? Porque eu vi que o meu calcanhar de Aquiles era justamente Física e Matemática. E aí eu comecei a me dedicar mais a esse conteúdo, Física e Matemática, para poder me destacar nos simulados na época, quando eu era adolescente. E aí eu percebi que existia uma estratégia para aprender Física. E aí, depois que eu peguei essa estratégia, as minhas notas melhoraram mais na área de Exatas do que na área de Humanas. Pô, deveria ter descoberto essa estratégia, porque eu quase reprovei em Física no Ensino Médio. E é verdade mesmo, eu passei no Conselho de Classe. Eu fiquei assim, tipo, com 4,5 do professor de Física. E aí, depois, na graduação, eu peguei Física de novo, Biofísica. E aí, eu quase reprovei de novo. Meu Deus! Física não é algo tão simples assim. É. Até você mudar o pensamento, que eu descobri a sua estratégia. Então, beleza. Eu quero que você divida comigo, senhora. Claro! Hoje vai servir todo mundo. Hoje eu vou contar os meus segredos aqui. Meio do dia. Meio do dia, senhora, senhora. Então, vamos lá, Quitéria. Então, você escolheu Física ainda estudando para o Ensino Médio. Eu fui fazer contas simples aqui. Eu descobri mais ou menos a sua idade, mas eu não vou contar agora. Eu não vou perguntar isso para vocês. Ah, meu Deus! Eu sou da Quitéria. Então, vamos lá. Me diz aí, mudei a chave. Como é que foi se mudar a chave para entender Física e escolher Física? Bom, tudo é uma estratégia, né? A gente fala muito de conquistar seu sonho, conquistar seu sonho. A gente trabalha com isso, a gente trabalha com sonhos. Mas a gente tem que ser estrategista. E aí, eu percebi o seguinte, que, por exemplo, agora teve um concurso recente, eu comentei, fiz toda uma avaliação da banca. Depois que eu fiz essa avaliação da banca, falei quais eram os conteúdos que tinham mais chances de cair e acertei 100% da prova. Por quê? Porque a gente tem que ser estrategista. Então, a gente tem que avaliar a banca e, principalmente, avaliar a disciplina, né? Que, no meu caso, é Física. Então, o que eu percebi? Que a Física, ela trabalha como se fosse uma caixinha. Então, ela é organizada em várias caixinhas. Quando eu assisti às aulas de outros professores, eu não consegui identificar essas caixinhas. Então, por exemplo, existe a caixinha do movimento retilíneo uniforme. E aí, você tem que entender quais são as características do movimento retilíneo uniforme. Isso parece ser bobagem, mas a partir do momento que você deixa bem explícito quais são as características do movimento retilíneo uniforme, você fecha aquela caixinha e aí você vai conseguir identificar nas questões. Então, assim, fica mais fácil. Foi assim que eu comecei a entender melhor a Física. Vou comprar várias caixas. Vários organizadores. Vários organizadores, para você conseguir entender cinética. Cinemática. Cinemática. Energia. Força. Força. Meu Deus do céu. É muito cálculo. É muito cálculo. E aí, você tem que interpretar tudo, saber qual fórmula vai usar. Isso não é simples, critério. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos seguir em frente. E me diz aí. Você fez a graduação. Como foram suas primeiras experiências em sala de aula? Já que você queria ser professora, como é que foram as primeiras experiências? Eu sei que já deu aula aqui no DF, acompanha sua rede social, nas maiores escolas de ensino médio. Então, eu já vi você em quase todas elas. Você estava presente. Vi você em todos os cursos presenciais. Quando a gente ministrava a aula, a gente estava todos os cursos e os grandes cursos que o DF tem presencial. E hoje você também está no maior curso online do país. Então, me fala um pouquinho como foi que começou e como está essa trajetória aí de ser professora. Certo. Bom, foi uma surpresa para mim. Porque eu tinha acabado de entrar na graduação e um amigo meu passou para o concurso da Secretaria de Educação daqui do Distrito Federal. E aí, ele falou assim, que preciso que você cuide dos meus meninos. Eu tinha acabado de entrar. Era EJA. Eu tinha acabado de entrar na faculdade. Eu falei assim para ele. Eu falei assim, mas eu não sei nada. Eu só sei a física do ensino médio. Aí ele falou assim, vai que você vai conseguir. E quando eu cheguei lá, eu acho que eu nasci professora. Porque quando eu cheguei lá, eu sabia que eu tinha que cuidar mais de que eles entendam que eles são capazes do que da disciplina. Depois que você forma essa mente de que eles são capazes, aí você pode entrar com a disciplina. Porque o próprio Carlos está falando. E já faz muita diferença isso. Isso é verdade. Exatamente. E o Carlos está falando, a disciplina é difícil, não sei o que, não sei o que. A gente tem essa imagem da física, que é a disciplina é difícil. Então, primeiro, eu tinha que tratar a cabecinha deles, que ia dar tudo certo. Então, eu trabalhei com senhorinhas de 60 anos. No meu aniversário, eu até hoje me lembro, no meu aniversário, eu ganhei uma lasanha. Foi um dos maiores presentes que eu ganhei, entendeu? Eu fiquei com uma tigela de lasanha, foi ótimo. Então, assim, e aí eu percebi ali, foi a minha fórmula mágica para ser professora. Primeiro, tratar o potencial deles para poder compreender a física e depois entrar com a física. Ah, mas eu vou falar de idade. Porque você falou, foi logo que eu entrei na graduação, eu fiquei fazendo contas aqui. Eu gosto de fazer contas, Kitéria. Me fala aí, quantas você tinha, então, quando foi essa sua primeira experiência? 21. Então, tá bom. Então, tá bom. Pouco tempo, faz pouco tempo. Foi um dia desse. É, 20, 21. Foi um dia desse, foi um dia desse. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tem várias histórias, já estou lembrando de outras perguntas que eu quero fazer, mas continue na trajetória de professor que eu lembrei de uma coisa bem legal depois de perguntar. Fiquei nesse EJA quase dois anos, foi ótimo para mim, para o meu crescimento. E aí depois comecei a partir para outras escolas, né? Escolas de ensino médio mesmo, educação básica. E aí já estava trabalhando com adolescentes. E o que a gente tem que fazer? Existe um estudo que fala que... Agora eu não vou conseguir falar fontes para vocês, mas é um estudo que fala que quando o aluno tem uma proximidade com o professor, fica muito mais fácil de aprender a disciplina. Isso eu aprendi no EJA. E aí quando eu entrava nas escolas, era justamente isso que eu queria fazer, era conquistar os alunos primeiro para depois entrar com a disciplina. São princípios da andragogia, então vamos dar a referência. E também o Valon que fala de afetividade, quanto mais próximo você está do outro, mais fácil você vai se espelhar e entender como ele fala. Muito obrigada, a gente está vendo? Está vendo como vocês estão em boas mãos aqui? Meu Deus do céu, é muito bom. O cabelo é só escorpinho bonito. Não é? Pois é, aí fui crescendo nessas escolas, já dei aula fora daqui de Brasília, João Pessoa, Recife, Goiás também, em vários locais e sempre foi um grande aprendizado até chegar na área virtual, porque hoje o mundo é virtual. Se a gente recusava isso há cinco anos atrás, agora você está vendo que cada vez está crescendo mais. como passar isso para os alunos de forma virtual, porque antes eu estava acostumada com presencial, né? Há muitos anos aí, trabalhando no presencial, conseguindo trazer os alunos para mim de forma presencial, como fazer isso de forma virtual? E aí pensando, aí o que a gente tem hoje? Alguns canais onde você tem contato direto. No meu caso, é o meu Instagram, né? Então, um dos meus maiores engajamentos ocorre via direct. Então, mesmo um aluno lá no Acre, eu consigo conversar com ele, tirar dúvidas dele e eu direto recebo a mensagem e eles falam para mim como se estivessem conversando tete a tete comigo. É muito bom esse retorno. É, e eu vi que você responde mesmo. Gente, falta dois, três alunos aqui para eu responder ainda. Eu vou responder todo mundo. Não sei o que, tá? Eu vejo isso no Instagram. Ó, quem não segue ainda a professora Quitéria no Instagram, siga. Beleza? É muito legal. Eu faço comentários também no direct quando ela faz perguntinhas por lá. Gente, vamos lá então. Mais coisas de física aqui para a gente entender um pouco nesse percurso. Física não é simples. Na graduação, você deve ter encarado alguns preconceitos do tipo, foi o que eu falei hoje no começo da nossa conversa. Muito mais homens fazem física do que mulheres. Então, durante a graduação, certeza que você deve ter tido algum tipo de acontecimento engraçado que te deixou ali deslocada dentro da graduação. E isso também se repete no mestrado. No mestrado, a gente tem muito mais homens que mulheres. O meu programa de mestrado era o mesmo que o seu. Eu acho. O seu foi da UNB também? Foi da UNB. Então, eu acho que é o mesmo que eu fiz, o mesmo programa, que é metodologia do ensino de ciências. Aí tinha as áreas, né? Química, física e biologia. A minha foi a última entrada no programa. Mas a gente via muito mais homens do que mulheres. Então, me fala aí como é que foi essa sua experiência e se em algum momento você se sentiu constrangida disso. É para ser honesto? Claro. Gente, foi horrível! Gente, foi horrível! Foi horrível! Assim, hoje a gente tem mais abertura. Eu estou falando de uma situação de 15 anos atrás. O mestrado foi agora, tem mais ou menos, vai completar dois anos. Mas a graduação, gente, foi assim, terrível. Eu lembro de situações assim, foi horrível e foi bom ao mesmo tempo. Porque como ninguém queria estudar comigo, ninguém queria fazer grupo de estudos comigo, ninguém queria fazer apresentações comigo, eu tinha que fazer tudo sozinha. acabei desenvolvendo uma questão de ser autodidata, que me ajudou muito no mestrado. Porque a minha trajetória foi assim, entrei na graduação, ninguém queria estudar comigo, ninguém queria fazer grupo comigo, estudar comigo, prova comigo, ninguém queria fazer nada comigo. Então, eu tinha que fazer tudo sozinha. E aí, me formei, quando eu me formei na minha sala, se eu não me engano, tinham três mulheres de 160 pessoas. Caraca! Me formei, da minha turma mesmo, foram quatro, só eu de mulher. E assim, naquela época, juntando outras turmas, foram 12 pessoas. Então, você imagina, 160 para 12 pessoas, naquele ano, foi pouquíssima gente. Com o tempo, eu fui ganhando um pouco de respeito, fui sendo conhecida com as pessoas da física naquela época da graduação. Então, eu consegui depois me estabelecer através do meu esforço, porque no começo eu não era confiável aos olhos das pessoas, principalmente dos homens, e eu ouvia muitas piadinhas relacionadas de que física não era para a mulher. Mas o pior período foi o mestrado. Porque aí, quando eu me formei, eu fui para fora de Brasília, montei uma empresa que eu já tinha vontade há muito tempo, em outro estado, na Paraíba. Um beijo para os paraibanos, meu Nordeste maravilhoso, amo demais. Não sou nordestino, mas sou filha de nordestino, então sou apaixonada por esse lugar. E aí, montei minha empresa achando que eu consegui fazer o mestrado lá. Não consegui. Então eu falei assim, não, vou para Brasília que lá é mais fácil, porque eu já conheço lá, conheço professores de lá, vim para Brasília. E aí fiz o mestrado, fiz a prova do mestrado, passei, se eu não me engano, em sexto, entrei. E aí, gente, aí foi pior ainda. Fui desafiada várias vezes, ouvi, na minha prova de quântica mesmo, eu sou cega desse olho aqui, gente. Então eu tenho que sentar sempre na frente. Então no dia da prova de quântica eu sentei na frente e aí um colega de trás falou assim, entregue a sua prova que a gente já sabe que você vai ficar com zero mesmo. E aí eu, gente, eu já estava sofrendo de ansiedade, já a loucura, aquele negócio. Fiquei vários dias sem dormir por causa dessa prova. E o que eu fiz? Eu falei algumas palavras bem educadas para ele, bem românticas. E aí o professor pediu, calma gente, não precisa ficar se expressando de forma tão veemente aqui, vamos fazer a prova. Fiz a prova e minha nota foi a maior da minha turma. Depois disso, consegui respeito para os meus amigos, mas assim, foram muito difíceis. Naquela época também, ninguém queria fazer trabalho comigo. Depois que eu tirei essa nota na prova e todo mundo queria estudar comigo. Isso é legal. Queria montar grupo de estudo. Isso é uma coisa legal. Mas o mestrado é muito diferente, porque os horários são diferentes, a gente não tem um turno de estudo, então pega uma disciplina no horário, pega outra no outro horário e aí é até difícil que as pessoas se encaixem, porque a nossa vida é muito corrida. Você que nem eu, quando dá aula em muitos lugares, a gente nunca tem um horário certo de nada. Então se não tem uma agenda bem organizada, a gente não consegue chegar. E me fala um pouco disso também, como é que você consegue organizar a sua agenda. Eu sei que até pouco um tempo atrás, você não dirigia. Sim. E quando você começou a dirigir, um dia eu te encontrei na EPTG, Fazendo Barberais. E aí... Eu lembro desse dia. E com som bem alto ainda, eu falei, meu Deus, a pessoa não aprende nem a dirigir, já tá dando com som alto. Eu falei, não sei entrar, tem que falar pra ela, não dá pra sair as duas coisas ao mesmo tempo não. Mas me diz aí, como é que você se organizava numa agenda bem pesada, sem o carro, e agora como é que tá essa vida de piloto de alto risco? Olha, gente, nesse mundo que a gente tá vivendo hoje, a gente se destaca pela nossa dedicação. E a dedicação, ela tá associada à organização. Eu lembro que eu trabalhava, acho que era 60 horas, nessa época que o Carlinhos me via sem carro, era mais ou menos em torno de 60 horas. Como fazer tudo sem esquecer nada e ainda chegar na hora, né? É, esse é o mais difícil, chegar na hora. Gente, eu aprendi que dormir é privilégio. Então, nessa época, é porque assim, quando você é professor, nós estamos falando com vários professores que vão fazer concurso, vão entrar pra essa área. Então, a gente trabalha com pessoas que esperam muito de você. Então, toda vez que eu estava muito com essa gente, eu lembro que eu andava igual a mendiga. Eu colocava o salto só quando eu chegava no lugar. Eu andava de chinelo. E na sala dos professores, tirava o salto e passava as pernas pra cima. Gente, quantas vezes eu dormia na sala dos professores. Assim, infinitas vezes. Mas quando você trabalha com pessoas que esperam muito de você, eu sempre me dedicava muito. Então, assim, eu lembro que teve uma época que eu gastei em torno aí de uns 5 mil reais com o Uber só pra não chegar atrasada. Aí eu falei assim, agora eu vou comprar meu carro. Porque não dá pra eu ficar dando dinheiro pro Uber. Porque não dá. Porque eu sabia que eu tinha que chegar sempre na hora, que eu tinha que chegar com a aula sempre preparada porque as pessoas esperam muito de você. Então, eu falei assim, agora eu vou comprar meu carro. Aí foi assim que eu comecei a dirigir. Legal, legal. Eu não vi nenhum histórico de batida. Você não bateu não, né? Bateu? Então. Então, deixa, deixa pra lá. Bom, eu, assim, não, eu não bati. Mas bateram em você. Bateram em mim. Porque você estava bem tranquila no trânsito, né? Sim, eu vi no música, gente, não façam isso. Mas eu já mudei. Já. A gente vai aprender, né? Mas no primeiro ano foi aí uns 7 mil de multa. Caraca, né? Eu comprei muitos pontos aí pras pessoas, eu fui distribuir pra não perder a carteira. Tá legal. Gente, isso é a pessoa que trabalha com velocidade, né? Cálculo de velocidade média. Ah, meu Deus do céu. E uma multa de velocidade. Não, mas tudo bem. Não vamos falar nada sobre isso, não. Legal, Quitéria. Massa entender isso. Eu queria entender também, e eu acho que deve ter sido meio que um eco do que veio da graduação e do mestrado quando você entrou em sala pra dar aula pros concursos com física. Por quê? Os concursos que cobram física, pra quem não sabe, a grande maioria são concursos que os homens fazem muito mais, que são da carreira policial, são da carreira de bombeiro militar, polícia militar, alguns estados, a polícia rodoviária federal, polícia federal, polícia civil. Então, você pegou uma turma com muito mais homens do que mulheres. E no concurso, a gente tem uma lógica muito machista. As pessoas tendem a respeitar menos as mulheres do que os homens. Isso eu noto constantemente por entrar em sala várias vezes e por estar nisso muitos anos. Como é que foi isso? Teve algum episódio engraçado disso? Alguma treta? Olha, no começo eu recebia muito direct de fotos. Professor, e aí? Qual é a nota que você me dá? Ai, essa é legal. Essa é legal. Eu nunca tinha pensado que você recebeu esse tipo de direct, mas é legal. Qual o tempo eu fui lidando melhor com isso. No começo eu ficava meu Deus, mas aí depois eu aprendi que fazia parte da profissão. Mas não, porque eu não recebo não, eu sou mal de boa. Não recebo. Poxa, é porque tem uma aliança com 3 quilos de ouro ali, aí não tem como. Eu não recebo. Que bom, eu não preciso lidar com essa, é bem tranquilo. Mas o que eu fiz para conquistar a confiança desse povo? Porque como você mesmo falou, o homem consegue associar mais a imagem da física com o homem. Eu peguei uma característica feminina que me ajuda muito. As mulheres, não todas, as mulheres, mas elas são mais emotivas, mais carinhosas. Então o que eu faço? Eu trouxe isso para a física, trouxe isso para mim. E quando você vai dar aula para concurso, geralmente são pessoas que fizeram ali sua graduação em qualquer outra área, que não caem exatas, mas que vai para esse curso superior para atingir. por exemplo, Polícia Federal, papiloscopista, que está tendo agora, essa galera, ela tem assim, várias graduações que a gente está falando aí. Então são pessoas que saíram pelo menos, tem mais ou menos uns quatro anos que não vem nada de física. Então o que eu faço? Eu trato a física com carinho, assim, gente, vem cá, vamos aqui passo a passo. É muito mais delicado do que o ensino médio. Muito mais. Se você ver uma aula de ensino médio, os alunos estão ali com a matemática e com a física pressiva na cabeça. Afiados, eles são rápidos, né? Por exemplo, senicosseno, que é uma coisa assim bem normal no ensino médio, para essas pessoas que estão aí tentando para concurso, não vem mais senicosseno. Então a gente tem que fazer mais detalhado, de uma forma mais carinhosa, falar de uma forma mais pausada e sempre dá certo, gente. Sempre dá certo. Que bom, que bom, que bom, legal. Vamos lá, tem outra coisa, eu nunca vejo você sem maquiagem. É verdade. Toda vez, para ir para a aula tem que fazer todo esse tratamento assim com esse negócio todo? Sim, gente, porque tipo assim, como eu sei que os vídeos vão ficar aí por anos, eu não sou obrigada. Quando ela me falou aqui, olha, eu vou dedurar aqui, a mina da equipe aqui do Carles me ligou e falou assim, olha, a gente tem a vaga para 14 horas, esse horário que vocês estão assistindo a entrevista é 3 horas da tarde. Aí eu fiz os cálculos de onde eu estava para onde eu estava, eu falei assim, cara, eu só vou ter mais ou menos uma hora. Dá para aceitar 2 horas da tarde? Dá, mas eu não vou poder ir maquiada. Eu falei assim, gente, eu não sou obrigada a aparecer fã na internet. E aí eu falei, gente, eu vou marcar para 3 horas para poder jogar aqui um rebol que vai aparecer bonita. Então é isso. Mas o presencial também é assim, não é só no vídeo. Com certeza, é assim. É porque eu nem tomo banho mais, eu já estou assim, tomar banho para quê? Eu não faço mais isso. Quitéria, legal, legal. Então, já dividi vários espaços aqui da sua vida. Então, vamos falar um pouco de vida pessoal também agora. A minha função aqui fica perguntando, entendeu? Não, estou aí, vou perguntar, vamos apertar. a Quitéria, a Quitéria que teve em vários casos, vários problemas porque está em espaços muito masculinos e ser muito feminina. Como é que é a Quitéria hoje? Está casada, namora, o que a Quitéria faz? Me fala aí, me fala aí. O pessoal que vai mandar as fotos para perguntar a nota? A minha função aqui é perguntar, Vai ver que o pessoal já quer mandar a foto, já estava tirando a foto, estava para mandar, né? Vou perguntar. Gente, hoje eu sou casada e quando vocês forem escolher o parceiro de vocês, quem já está casado não tem o que fazer, né? Já, já, já pego o... Já fez a escolha, já fez a escolha, já assumo o problema. Agora, se você ainda não se casou, escolha uma pessoa que entenda a profissão de professor, viu? Porque eu vou te falar uma coisa, meu amigo, não é fácil não. Porque lá, se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão ver lá, gente. posso lá uma foto assim, fazendo uma pose, um charme, aí tem lá, nossa, que professora gata, agora eu aprendo física. E aí, meu marido, para lidar com isso, ele fica assim, aí vai, mas assim, fique com uma pessoa que entenda o seu trabalho, Por isso que eu não comento, gente, as fotos, entendeu? E eu só queria dizer, ele é forte. É, ele é maravilhoso. Ele é forte. Por isso que eu não comento, eu tenho medo. Tem medo, né? Depois o cara me acha, ele bate, então. Não tenho filhos ainda, porque eu ainda estou ali na beira do doutorado. Me disseram que o doutorado é mais leve do que o mestrado, então, assim, talvez aí ainda me programe, mas eu preciso ainda ingressar no doutorado, aí depois, eu vou pensar no filho. É, eu já abandonei o mundo acadêmico, para mim, hoje ele não faz mais sentido, então, eu não vou mais voltar para o mundo acadêmico, vou caminhar em outras searas. É empresário, gente, o que ele quer estudar no mar, pelo amor de Deus? Até parece. Tem que dar aula para caraca ainda, filha, tem que dar aula para caramba, tem que aprender. Então, eu estudo só para o concurso, e acabo que o mundo acadêmico, eu me afastei muito, a produção gasta muito tempo, sim. Ler e produzir gasta muito tempo, o tempo inteiro, então, você vai ficar dois anos se dedicando, quase que exclusivamente, quase que exclusivamente. Então, para quem já está em outra seara, tipo concurso público, que exige da gente um tempão, o mundo acadêmico é muito difícil. Então, abrir mão disso, neste momento. Vamos lá, vamos mais, Quitéria. Eu vi uma coisa, eu ia te perguntar, esqueci, então, eu não vou perguntar aqui, eu não tenho nada mesmo, não. Aquela casa bonitona é a sua? É a minha casa. Moleque, sobre empresários, vamos falar sobre dinheiro, vamos falar sobre dinheiro. Moleque, a casa da professora Quitéria, me chama para a sua casa, que eu quero conhecer. E eu gostei da decoração, que o negócio ficou bonito. Lindo, Ficou legal, ficou legal, ficou legal. Parabéns, viu? Gente, vem o Instagram dela, para vocês verem a casa, gente, aí tem dinheiro, aí tem dinheiro. Gente, mas assim, foi muito tempo de economia, tá? Muito tempo de economia. O bom de estudar física é isso, todo mundo fala bem assim, ah, onde é que eu vou começar isso? Na minha vida. Gente, cálculo, raciocínio, tanto que entra, tanto que pode sair, entendeu? Ou vocês acham que eu comprei uma casinha? Comprei uma casona, mas ó, foi juntando dinheiro. E está bonito mesmo, gente. Eu queria só deixar claro isso, que está bonito para caramba. Eu amo que jogar. Legal. Quitéria, mas vamos lá, eu quero saber mais coisas legais. No ensino médio, você precisa lidar com os alunos, com os pais dos alunos, que é uma cobrança engraçada, bem diferente do concurso. Eu não preciso corrigir prova, eu não preciso fazer diário, eu não preciso corrigir tarefa de casa, eu não mando recado na agenda, mas no ensino médio tem toda essa relação. Você que está nas duas searas, está no concurso, está lá no ensino médio. Como é que lidar com tudo isso? Eu acho que, eu já fiz isso por muitos anos, eu fui professor de educação básica há muitos anos, mas hoje já não me enxergo muito fazendo isso. Como é que é lidar com as duas vidas? Porque no concurso você não precisa fazer nada disso, você prepara a aula, vai lá, dá a sua aula, apresenta os seus exercícios, corrige, beleza, acabou ali. O ensino médio tem 5 milhões de coisas para fazer, tem o diário, tem que planejar a aula, tem que aplicar a aula, tem que fazer avaliação, corrigir a avaliação, fazer diário. Entendeu o pai? Sim. Como é que é lidar com tudo isso, velho? Você tem tempo para isso? olha, eu não vou mentir para vocês não, fazer prova e fazer diário é bem difícil, mas eu amo falar com pessoas, então assim, adoro resolver um problema, assim, as pessoas não gostam de conversar com os pais e tudo mais, eu adoro, eu adoro resolver um problema. Se tem algum pai estressado, algum pai nervoso, que não está compreendendo os parâmetros da escola, fala assim, pode mandar para mim, que eu gosto de resolver um problema, porque gente, na maioria das vezes, a gente precisa só escutar a pessoa para poder entender o lado dela, mesmo que a escola tenha suas regras, o jeito de falar muda tudo, então, essa parte dos pais para mim é muito tranquila, eu adoro uma reunião de pais, não sendo sábado, está tudo certo, mas eu adoro a reunião de pais. Agora vamos lá, as provas, gente, por que eu não gosto muito de fazer provas? porque eu sou muito honesta no que eu ensino em sala de aula para o que vai ser cobrado, então, por exemplo, a maioria das minhas questões que eu faço são questões inéditas, por quê? Porque eu sei que se forem questões da internet, provavelmente, não vai estar condizente totalmente com o que eu dei, exatamente, com o que eu ministrei, então, assim, em tese, eles têm que estar preparados para qualquer tipo de questão, mas quando você está começando um processo, o aluno tem que ver na prova o que ele viu na sala e muitas vezes a gente não tem essas questões extremamente voltadas, pode ser um futuro, uma prova mais elaborada, um provão na frente, mas, assim, eu gosto de fazer provas exclusivamente para aquela aula, então, isso demanda tempo, demanda trabalho, então, o que eu faço? Faço sempre adiantado, uma coisa que eu aprendi muito com um colega nosso, um professor de milsa, ele que me ensinou, de história, ele falou assim, que é, no começo, eu dava um trabalhozinho, para ele, ele já foi meu coordenador, é verdade, ele era coordenador, é, foi meu coordenador, e ele falava que, Téria, o preguiçoso trabalha duas vezes, depois que ele me falou essa frase, passando a entregar tudo adiantado, o diário adiantado, prova adiantado, dá para você viver, lazer, e ainda cuidar dos probleminhas dos pais e dos alunos. Caraca, é legal, legal, eu não era muito organizado, não, na educação básica, eu sempre era o último a fazer, diário, o nome é diário, mas eu só fazia no final do bimestre, nota, ai, que inferno, ficava no fim de semana, lançando tudo aquilo. Ainda bem, ainda bem, ainda bem, mas no ensino médio, tem mais isso, como eu ficava com os anos iniciais, era só fazer os relatórios, os relatórios eram mais tranquilos, então, está mais tranquilo com isso. Vamos lá, tem mais perguntas, tem um monte de coisa, eu vi aí um monte de tatuagem, nesse braço, vou falar um pouco de história, dessas coisas. a minha função aqui hoje é perguntar para as pessoas saberem quem é a Quitéria, beleza? Eles já sabem que você é professora de física, já sabem onde você trabalhou, sabem da trajetória, sabem das dificuldades, sabem de coisas legais, porque as pessoas veem as coisas boas da gente, mas precisam saber que a gente deu uma carregada de piano por aí, não é muito fácil. mas vamos falar de coisa legal, me fala aí, essa tatuagem, essa eu acho que eu não tinha visto ainda. Gente, essa aqui é Provérbios 31, 10, 20, que, assim, de uma forma bem resumida, você pode... Se fosse escrever um texto, tem 10, 10, exatamente. Você não pode pegar a sua Bíblia agora, irmão? Vamos aqui, pegar a sua Bíblia, bem provérbios. Essa parte fala do tipo de mulher que eu me identifico. Ah, legal. De forma resumida, tem várias coisas lá, vocês, tenho certeza que tem muitas pessoas aí que leem a Bíblia de vários, de forma resumida, praticamente é a mulher que é a primeira a acordar e a última a dormir, servindo as pessoas. Legal, 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 legal. Agora, essa aqui... Tem mais, tem mais, tem mais. Se ela for levantando aqui, vai rolar um strip de tanta tatuagem. Essa aqui é, fala sobre, é em Cânticos, é a Rosa de Saron, que seria uma representação de Jesus, a Rosa de Saron, no Antigo Testamento. E aqui eu tenho uma bem grandona também, porque eu tenho uma outra tatuagem. E, na verdade, quando eu conheci a Quitéria, ela não tinha nenhuma. É. Não tinha nenhuma. Você quer saber a história de como? Eu já tinha uma que eu fiz aos 17 anos, gente, mas assim, não dá pra falar onde é que é. Então, tá bom, deixa a mocausada, deixa a mocausada. Essa, tá vendo como eu achava que não tinha nenhuma. Eu acho que essa tatuagem vai cortar, porque eu não sou a minha cabeça. Na verdade, tinha, e eu não sabia. É, exatamente. Gente, eu tinha 17 anos, eu não tinha nada na cabeça. E aí, essa, ela é o apelido, o que tá escrito é princesa, né? Calma, gente, por favor, não viaja. Claro, a galera já está pensando. Galera, pode gastar, gasta, gasta, gasta o pensamento aí. Gente, meu apelido era princesa. Aí, aqui, eu tenho uma rainha, porque eu fiz com 17, esse aqui eu fiz com 34, 33, não me lembro, porque a princesa evoluiu pra uma rainha, entendeu? tá. Entendeu? Galera, pode alimentar os pensamentos aí, pode alimentar, porque, né, ela deixou a gente alimentar, ela falou, né? Ah, gente, foi sem querer, saiu. Vamos falar um pouco da PRF, que foi a última prova que aconteceu, e aconteceu há poucos dias. Polícia Rodoviária Federal foi um concurso nacional, depois de um momento muito difícil, que o Brasil vem passando, de pandemia, é faz, não faz, faz, não faz, inclusive na própria semana da prova, faz, não faz, faz, não faz, foi uma ótima treta. Isso. E aí, tinha física. Me diz aí, como é que foi a prova de física da PRF, e o que você tem achado desse novo movimento dos concursos? Que agora você voltou a trabalhar mais pesado, Sim. Nas últimas semanas, pra PRF, a PRF, pelo jeito, vai se encaminhar pra fazer também a prova, né? E aí, a gente tem alguns corpos de bombeiro também, Tocantins, Alagoas. Acho que saiu do Amazonas. Sim, acabei de mandar uma análise. Gente, olha só, aqui eu vou falar pra vocês, isso é muito importante, que vocês estão vendo, até que eu mudei aqui o tom de voz. Veja bem, é um prazer estar aqui, por quê? Porque eu sei que aqui é um lugar sério. Quando saiu o concurso da PRF, eu já conheci o CESP, eu sou rata do CESP, e aí, o que que eu fiz? Eu fiz uma avaliação, eu já conhecia mais ou menos o que que ia acontecer, porque eu conheço a banca, mas aí eu fiz uma avaliação dos últimos oito anos dessa banca, pra carreiras policiais, e foi assim que eu acertei os itens que caíram na prova. Mas prestem muita atenção aonde que vocês vão estar, com qual equipe vocês vão estar, porque essa aqui eu posso garantir. Porque eu encontrei um professor da PRF, né, que falou que ia cair movimento circular uniformemente variado, e não cai há dez anos nessa banca, esse movimento. Então, a galera que estudou pra essa área acabou perdendo ali um pouco de tempo. Então, o que que a gente tem que fazer? Como eu falei no começo, a gente tem que ser estrategista. Então, a PRF, qual é a banca? Eu posso estudar por qualquer área da física? Não. Por exemplo, teve professores que indicaram estudar por provas do Enem, que são completamente diferentes, né? Ah, eu posso estudar pela banca, a Fundação Carlos Chagas, não sei o que. Não, gente, é CESP. Porque no CESP, você avaliando as questões, você sabe quais são as tendências. Por exemplo, lá no conteúdo da PRF, no tópico 9, eu falava sobre colisões. Quando você abre qualquer livro relacionado a colisões, a gente vai falar sobre coeficiente de restituição. O CESP nunca cobrou nenhuma questão sobre coeficiente de restituição. Pode até ter, mas aqui na minha lembrança, eu nunca resolvi nenhuma. Aí, o que acontece? O aluno vai estudar coeficiente de restituição, está perdendo tempo. Então, então não pode. Então, assim, nesse momento que você aí vai prestar concurso, que tenha física, né, que é uma disciplina que a gente sabe que ela é cansativa para aprender, o que a gente tem que fazer? Ganhar, ganhar tempo, ganhar caminho, achar aí um caminho mais curto para poder chegar na física. E foi assim que eu foi, é assim que eu vou ensinando, gente, eu tenho que ser um ensino honesto, tem que ser um ensino honesto. Boa. Eu digo que as pessoas acham que planejar perde tempo. Na verdade, planejar ganha tempo. Eu paro, penso, analiso, gasto um bom tempo, e a gente faz isso aqui todo dia, a gente que dá aula para concurso tem que ficar fazendo isso toda hora. Então, a gente analisa provas antigas, tudo que aconteceu, para a gente ter um nó de falar, cara, vai vir nessa direção aqui, o tiro está aqui. Exatamente. Então, vamos tentar acertar o lugar que ele vai estar. E aí, você não foi diferente. Então, que massa, que bom que você acertou todas as questões da PRF, e não tem sido diferente, porque ela está no mundo do concurso há muitos anos. Eu conheci a Quitéria, 2015? 15. Então, se ela se manteve durante todo esse tempo, é sinal que ela acerta o que está vindo aí. E ela deu a fórmula para vocês, que é o seguinte, analisar as provas anteriores, eu vou saber onde é que vai morar a minha cobrança posterior. Exceto quando a banca começa a também devagar muito. Então, você tem uma equipe que fazia uma prova, aí uma outra equipe faz a prova. Quando é outra equipe, a gente também sabe. A gente sabe se ela contratou novos examinadores ou não, mesmo sem saber quem são as pessoas. Pelo perfil da prova, pelo que está escrito, a gente fala, ó, essa equipe mudou. E o SESP teve isso em algum momento com a gente em pedagógicos. A equipe que vinha fazendo provas, ela foi substituída. E parece que a equipe antiga foi para outra banca, que é a Quadrics. Então, a gente tem uma noção mais ou menos do que vai acontecer. que vai acontecer as coisas. Então, que legal isso. Vamos, vamos, mais perguntas legais, vamos, mais perguntas legais. Você falou para a física, desse processo de escolha dos conteúdos, como eles acontecem. Falou da sua aula de física. Mas me fala assim, se alguém fosse estudar para concurso, que dica você daria hoje para a pessoa começar e conseguir ser bem sucedida? Enumere algumas dicas de processo que a pessoa pode fazer para ser aprovada. E aí a gente vai bater um bate-bola ou também fala algumas aqui para ajudar a galera? Vou dar esse exemplo. A gente tem aí um próximo concurso que está movimentando muito esse mundo dos concursos, que é o da Polícia Federal, para cargo, no meu caso, para cargo de papiloscopista e o da PRF. O que eu falo? Eles não querem que você seja um físico. Não tem como, porque a gente está falando de pessoas que têm outras áreas de formação. Então, provavelmente estou falando ali de uma pessoa que é... Administração. Administração, que é pedagogo também. Então, são pessoas que não têm contato com a física há muito tempo. Então, ele não quer que você seja um físico, ele não quer que você saiba tudo. O que eles querem? Que vocês compreendam as principais características de cada tópico. Então, por exemplo, o que é o movimento antilíneo uniforme? Velocidade constante. Caiu na prova da PRF. O que é uma onda? Quais são os fenômenos da onda? Exatamente. Repração. Por exemplo, na PF de 2018, caiu uma questão sobre reforação. Ele perguntava assim, olha, essa lei aqui é a lei da refração? Pronto. Então, assim, ele quer que você conheça as principais características. Tem muita gente preocupada com cálculo, 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 mas a gente está vendo que o que está caindo são as principais características. Então, a melhor dica que eu vou dar para vocês, pegue, assim, bem simples, monte o seu material. Você vai ter a sua postila, você vai ter suas videoaulas, mas você vai montar o seu material, o jeito que você entende. Só não pode fugir da física. Então, por exemplo, o PRF, teve nove tópicos. Então, você vai montar, pegar nove folhinhas, vai colocar as características de um lado, vai colocar as fórmulas do outro. PF, são quatro tópicos. Você vai colocar as características numa folha, de um lado, do outro. Corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro já tem muitos mais tópicos. Então, você vai montar o seu próprio material. E aí, quando você montar o seu material, não assiste exercício ainda. Quando você montar o seu material, você fala assim, pronto, agora eu estou pronto, anotei tudo. Aí você parte para as aulas de exercício. Porque aí você vai pegando os tópicos que você anotou e vai vindo na resolução do professor. E aí as coisas começam a fazer sentido. Pode não fazer muito sentido na hora da teoria, mas quando você vai para os exercícios, você vai ver que tudo fica casado. Massa, 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 boa. Essa dica é muito legal, gente. Preparar o seu próprio material. Então, você faz estudo, prepara o seu material, revisa com o seu material, porque ele vai te servir até a hora da prova e exercita, 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 você consegue chegar à aprovação. E em concurso de professor, de física, o que que cai? Cai os mesmos conteúdos do ensino médio, porém com algumas características um pouquinho a mais, né? Então, por exemplo, em qualquer outro concurso que não seja da área de professor, vai perguntar assim, a força resultante. Aí, força resultante, geralmente as pessoas lembram que é massa, às vezes aceleração, tem até uma frase que fala assim, a força é má. Mas, no concurso de professor, por exemplo, aí ele já pode cobrar força resultante em três dimensões. Aí ele vai dar uns vetorezinhos unitários, o I, o J, o K, ele vai dar esses vetorezinhos unitários. vai cobrar alguma coisinha ali de física moderna também, que é um pouquinho mais pesado e tudo mais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A física de concurso para professor, ela não é tão difícil. A gente está acostumado, a gente é professor de física, a gente sabe o que vai cair. Mas eu vou falar para vocês o que que pega para professor de física em concurso de professor. Sabe o que que é? A maioria dos professores de física são muito bons em física, mas são péssimos na área pedagógica, são péssimos em português e acabam perdendo pontuação nessas áreas. Não é nem na física. Então, tá bom. Então, vocês contem com os pedagógicos. O momento mexendo. Contem com os pedagógicos para aprender os conhecimentos pedagógicos. O conhecimento pedagógico não é difícil. Quem está em sala de aula consegue ter uma razoável noção. Mas português é base, né? Se a pessoa não teve uma boa formação de língua portuguesa, ela já vai ter dificuldade. Segundo, português para a prova é muito mais difícil. Então, tem que treinar muita língua portuguesa. Professor Carlos, você já passou em vários concursos. Você sabe português? Não. Poxa, como tu passa? Porque você sabe os atalhos da brincadeira. Você não precisa saber tudo. Então, assim, hoje eu posso dizer para vocês existem atalhos muito bons. Treine e faça exercícios. Se você treine e faz muitos exercícios de língua portuguesa e comece a entender aquilo que é cobrado, massa, você vai acertar as questões que vão aparecer na prova. Então, existe em língua portuguesa coisas que caem, como você falou, em física, muito mais do que outras. Obviamente, eu vou dominar aquilo que cai mais porque vai ter mais questões na prova. Então, crase, uso do pronome relativo, das conjunções, reescrita, paráfrase. Então, se eu domino isso, certamente eu vou conseguir fazer prova. Então, é o que eu sei. O resto eu não preciso saber. Olha aí, gente. Não, tá vendo? Altas coisas legais. Quitéria, obrigado por ter vindo. Foi legal a nossa conversa. E o mais legal, gente, porque não tem ensaio, legal, porque não tem pergunta criada antes. Legal, porque a pessoa não sabe o que vai ser perguntado para ela. E o mais legal, porque a gente tem que responder na hora que a pergunta sai. Você tem que parar, pensar e responder. Então, você acaba sendo mais honesto, autêntico e a autenticidade da Quitéria hoje foi muito legal estar por aqui. Obrigado. Se inscreve no canal, não esquece. Beleza? Se inscreve no canal. É perto da família se inscrever. Eu tenho que chegar num número maior, por favor. Se inscreve, deixa o seu like e também deixa nos comentários que vocês estão aqui vendo quem vocês querem que esteja no próximo, tá bom? Que aí a gente vai trazendo aqui, convidando as pessoas. É claro que nem todo mundo vem, né? Só as pessoas que são mais simpáticas, assim, elas estão por aqui. Mas, bota o nome aí que depois a gente vai atrás da pessoa. Obrigado, Quitéria. Muito obrigada. Então, tamo junto, senhores, até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto